Quando ouvir o rugido e suar Quando sentir a terra estremecer Ver as selvas se dobrar onde passar Animais correndo temendo o seu poder Veio a extinção das colocais Gigantescas feras fenomenais Recuperado o sangue de ancestrais Fazendo criaturas renascer Pandemia de milênios atrás E tecnologia foi capaz Reproduzir de maneira eficaz Revençamos o seu ser Parque dos dinossauros Reconstruído e melhorado Projeto restaurado Outros entre com o bilionário Bem mais avançado Que o parque no passado Inauguração é hoje Bem-vindo ao Jurassic World Por que não usar essas criaturas numa guerra? E se elas não quiserem ser controladas Não possuem direitos Distinta essas feras Você vem aqui mas não aprende nada Criamos uma nova espécie Queríamos sua opinião Cresceu sozinha Criada em cativeiro Feita por cientistas Vocês criaram uma aberração Olha as marcas escalou a jaula Deve ter escapado Camuflada no meio do mato Híbrido avançado Planejou a própria fuga Agora é tarde Indominus Rex Assolta no parque Criaram fatais Seres ancestrais Três inimigos Vindos de outra era Grandes forças E fenomenais Verdadeiros donos do planeta Terra São as lutatores Pra toda humanidade Grandes pedatores Milhões de anos de idade Com puro um instinto Poder de matar No cu da cadeia alimentar Doutor Henry Wu Quem te deu direito De criar um ser tão forte Se eu não me engano Esse alguém foi você Tive culpa sua O motivo dessas mortes Misturei predadores Esperava o que? Ela é indomável Incapturável Inigualável Predador Imensurável Tamanho do caos Pelo parque Usaremos o Velociraptur Então vamos caçar As eras vão na frente Ela se comunica Somos seus oponentes Esquadrão terminado Então nós fugimos Nós precisamos procurar abrigo Abul nos encontra Reconhece o alvo Indominus Rex Rex libertado Combate de predadores Em batalha Surgimos Assauro d'água Recriaram fatais Seres ancestrais Trezentos perigos Vindos de outra era Grandes colossais E fenomenais Verdadeiro dono do planeta Terra São as lutadores Ação da humanidade Grandes predadores Milhões de anos de idade Com puro enchei do poder de matar No fundo da cadeia alimentar Alguns seres são ápices de evolução Criaturas sobrenaturas Alguns seres vão além da compreensão Donos do planeta milênios atrás Por gerações Desconhecidas dos seres humanos Foram Sem dimensões Lendas por muito tempo hibernaram A escuridão A ciência afronta eras de Steam Trazendo a vida o ser mais poderoso Defensão numa jala clonada e faminto O imitivo híbrido mais perigoso O DNA carrega gerações A eras topu da cadeia alimentar Aperfeiçoada sem limitações Tão ambiciosos viraram jantar A sua atração de parque em cativeiro Grande como um prédio com garras e presas Adaptada a colher assassino Testemunha o poder da natureza A sua cabeça da força colossal Testemunha o T-Rex Sempre indomável Alterada vai ser fenomenal Um dominos rex É domesticável Alguns seres são ápices de evolução Criaturas sobrenaturais Alguns seres vão além da compreensão Donos do planeta milênios atrás Por gerações Desconhecidas dos seres humanos Foram Sem dimensões Lendas por muito tempo hibernar Na escuridão Biólogos descobrem uma passagem Na fossa mais profunda do oceano Onde habitam criaturas extintas Desconhecidas dos seres humanos Falta de luz envolve um grande abismo Outros residem na escuridão Vensos entram de um submarino Cercados pelo grande Megalodon Sua fluga é minha escapatória Pra explorar o mundo exterior Vocês mataram o tubarão errado Eu que sou verdadeiro predador Um barão titânico Pré-histórico Imensa mordida Um navio de si Re-oceano Mitológico Dentro dele causa o carnificina Alguns seres são ápices de evolução Criaturas sobrenaturais Alguns seres vão além da compreensão Donos do planeta milênios atrás Por gerações Desconhecidas dos seres humanos Foram Sem dimensões Lendas por muito tempo hibernar A escuridão Vem Vivendo na Terra há milhões de anos Proximo do núcleo do nosso planeta Guardando o chamado da superfície Perda quem reside nas profundezas Quando o mundo estiver em perigo Vem o poder nuclear ao meu lado Centro do planeta absorvido Estou liderando meus adversários Maior titã Sou primordial Sou da natureza Sobrenatural Guardião do equilíbrio do planeta Inferiores abaixo a cabeça Superior Sou descomunal Como um teor Faz o mortal Quando Godzilla surge Não se esqueça Vida longa ao rei Desse planeta Alguns seres são ápices de evolução Criaturas sobrenaturais Alguns seres vão além da compreensão Donos do planeta milênios atrás Mais Confira minhas músicas no Spotify Link na descrição do vídeo É nóis Um Todo mundo está Seja morado Tanto Tratado Tanto